Big Brother Brasil, oferecimento, levíssimo Seara, leve e saboroso. Downy, perfume que dura até nas roupas guardadas. TikTok no PVB 23, fofoca da tela pra telinha. Mercado Livre, o melhor tá chegando. Stony, pra quem precisa vender. Stony, bota pra girar. E Amistel, a puro malte feita com a magia da levedura holandesa. Boa noite, tá começando o BBB 23.